A academia de futebol Gonçalves Fuma acusa clubes da primeira divisão de futebol nacional de estarem a roubar seus jogadores, deixando por terra todo o trabalho por esta desenvolvido. Uma coisa que me deixa triste porque já perdi muitos atletas para desportivo, com o próprio Ferroviário, o próprio Machequen e a academia masculina e isso deixa-me triste porque eu quero ensinar eles a jogarem futebol, quero ensinar eles a serem melhores. Eu prefiro que os próprios clubes venham buscar os atletas já maduros, que não levam eles mais cedo, mas eu quero levar eles aos clubes bem formados. A academia está a criar uma base de dados para permitir melhor controle de entradas e saídas de seus jogadores, por isso pede paciência aos clubes. Ainda não temos, estamos a criar base de dados, alguns já têm contratos assinados, mas nem todos têm contratos assinados, mas o que eu queria era apelar mais aos clubes para ter um bocadinho de paciência que eu vou fornecer aos jogadores. Eu estou a formar jogadores para fornecer aos clubes e fornecer a todos eles que quiserem os melhores jogadores porque é esse trabalho que eu estou mais focado. E não é porque eu não quero deixar eles irem para o Ferroviário, para o Machequen, para o Desportivo, esse é o meu objetivo, formá-los, eles serem melhores e mandar-os para os clubes. A academia movimenta mais de 300 atletas e perspectiva a longo prazo oferecer aos clubes atletas com qualidade. Temos futuros talentos, mas isso não depende só de ter esses futuros talentos sem ter apoio, então são coisas que são necessárias para formar um grande atleta. Eu acredito que daqui a mais uns 5 anos, 6 anos, é possível nós termos grandes jogadores, mas para isso é preciso que haja um grande trabalho para termos esses valores. E o nosso grande objetivo é formar grandes atletas, não só atletas, como também formar o próprio homem para o amanhã. Gonçalves foi um patrono da academia, foi uma estrela da seleção nacional de futebol, atuou em clubes como Sporting de Portugal e terminou carreira no Testo Pongo da Beira.